E a gente está de volta com o programa Bem Assim, passando para você aí que está em casa todas as dicas, para quem quer curtir esse feriadão, para quem vai ter o feriadão então prolongado, quem não tiver, dá para acompanhar também aí as maravilhas desse final de semana, em que a gente já comemora no domingo, véspera de São João, é exatamente o dia de arrastar o pé, e a gente vai passar para vocês agora na nossa Agenda Cultural. Pois é, gente, a gente já começa, se fala de São João, tem também o Arrasta Pé, tem o Forrozinho, e olha só, Berg Gonzaga e Galã animam a Noite Junina com o Pocket Show no Vila Junina, no Arraiá do Arraiá Gazeta. Olha só, tem aí o vídeo para você, que mostra aí, vai ser no Parque Shopping, Maceió, às 19h, o evento é gratuito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E opções também não vão faltar, olha só, tem forró, mas também tem mais forró e opções para quem não quer gastar nada, porque tem mais um evento gratuito também, hoje para quem quer dançar um forró pé de serra, vai ter o trio Daniel Maia, trio Alisson Cunha e o trio Edgar dos Oito Baixos em Jaraguá, lá na Praça Macílio Dias, às 20h, evento também gratuito, a gente tem aqui também o vídeo na telinha para mostrar para você. Ah não, gente, não é vídeo, a gente tem a imagem então, não é isso? Bota aí a imagem para a gente então, por favor. Isso tudo para hoje, tá? Para quem quer aproveitar um forrózinho hoje, então tem essa primeira opção que a gente passou lá no Parque Shopping Maceió, o evento é gratuito, também lá na Praça Macílio Dias, evento gratuito também, que faz parte aí de São João de Maceió, certo? A partir das 8h da noite, lá na Praça Macílio Dias, Arrasta Pé, trio, aquele triozinho de forró bem bacana para quem gosta aí desse forró mais raiz. E a gente tem também a banda Desejo de Belinha, que coloca todo mundo para dançar muito forró em seu arraiá, onde vai acontecer? No Rex Bar, às 22h, os ingressos estão R$25,00 a venda também pela internet. E as mais informações para você que está em casa e quer acompanhar, tem o 9932-6716. A gente tem vídeo da banda? Tem também o encarte que está aparecendo aí na telinha para você, certo? Que hoje também, às 22h, no Rex Bar. A gente também tem uma outra opção, que é o Elminho, Berg Gonzaga e DJ Jelly, que vão comandar o Arraia Zin, danado de bão, em Maceió, onde vai acontecer no Maicai, a partir das 23h30. Ingressos R$40,00 a venda pelo aplicativo da Casa de Shows ou na hora. Mais informações, 3305-4400. A gente tem vídeo, então, do Elminho aí, não tem? Passa o vídeo dele. Você nem esperou a poeira baixar Pra colocar alguém no meu lugar Por mim, tudo bem Já vi que você não tem consideração Prefere ficar de mão em mão Do que amar alguém Vai terminar sem ninguém Vai terminar sem ninguém Você troca de boca Como quem troca de roupa Faz do amor um brinquedo Por isso que tá desse jeito Você troca de boca Como quem troca de roupa Faz do amor um brinquedo Olha só, tá todo mundo animado aqui ouvindo o som, viu? Todo mundo animado, olha só. Terminou sexta-feira, tem programação pra amanhã também. Joelson dos Oito Baixos Ana Lobo e Noda de Caju Abrem os trabalhos no Arraial Central No São João de Maceió Que vai ser lá em Jaraguá Às 21h Evento também gratuito O que foi, Joelson, que você gritou aqui pra mim? Gente, não tem vídeo pra mostrar pra vocês Mas olha Quem é da minha época Conhece muito bem Noda de Caju Aquele forrozinho Muito bom Danado de bom pra arear a fivela Ainda em Jaraguá, também lá pertinho no Arraial Central Tem mais forró Pé de Serra com trio Sol brilhando no forró Trio Agrício do Acordeon e Jacques Seton Onde já esse triozinho do forró Esse estilo mais forró raiz A gente encontra na Praça Macílio Dias Às 20h Evento também gratuito Então, às 21h Inicia lá no estacionamento de Jaraguá Naquele palco central Os shows das bandas Joel Suana Lobo e Noda de Caju E às 20h Quem quiser chegar antes Lá na Praça Macílio Dias Vai ter o triozinho de forró Já tocando lá pra vocês também Evento gratuito Olha só Batata Boy Bruno Berli Eduardo Pereira Se juntam para cantar as canções De Luiz Gonzaga Isso é que a gente chama de forró raiz Dominguinhos Alceu Valença E outros grandes nomes Da música nordestina Onde vai acontecer Nesse sábado também Amanhã Já no Complexo Cultural Do Teatro Deodoro A partir das 16h E os ingressos Estão perfeitos Baratinho Entre 5 e 10 reais Que estarão à venda Lá no local Dá pra curtir Muito forró raiz Também pra quem gosta Dessa pegada Já no domingo Arraial Central Também lá de Jaraguá Que é o Arraial São João De Maceió Vai receber Tião Marcolino Forró do Miúdo E Pinóquio Do Acordeon A partir das 20h Também lá no palco central No estacionamento de Jaraguá Como sempre Antes disso Às 21h Também lá na Praça Macílio Dias Vocês vão poder Apreciar um pouco O trio do forró O trio Billy do forró O trio Minhocão do forró E ali é Zé Seton A gente tem aí também Forró do Miúdo O vídeo do forró do miúdo Pra você acompanhar Deixa o coração Em flor se abrir Chama minha banda sim Quando te deram um sorriso Tu me dá um beijo Ui nega Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Esse é o forró do miúdo Esse é o forró do miúdo Mas no sábado amanhã Também a gente vai ter Fecha lá no Santo Oregano É o Valério do Sertão E banda Trio Pé de Serra Zé Paraíba E os companheiros do forró Vão animar também O Arraiá Santo Oregano Tem ainda o coco de roda Raízes nordestinas Quadrilhas Fogos Fogueiras E muito mais Onde acontece No restaurante Santo Oregano Quem não sabe onde fica Fica na L Indo para o litoral norte No caso Você pode acompanhar Inclusive O cartaz A partir das 19 e 30 35 reais Crianças de até Crianças de até 12 anos Não paga E os ingressos serão vendidos No local E aí a gente passa Para segunda-feira Alberto Germano Mofio E rei do forró Alcimar Montesco Fecham a primeira rodada De shows Do Arraiá Central Em Jaraguá Lá no estacionamento Jaraguá A partir das 21 horas A gente inclusive Tem vídeo aí Do pessoal do Mofio Que vai não vai Aparece aqui No nosso estudo Também com a graça deles Vamos acompanhar A gente está com o vídeo Agora que estava mostrando Era o vídeo do Do Eliezer Seton Isso Mas a gente está falando agora Do vídeo do Mofio Que vai estar tocando Na segunda-feira Para você que está aí em casa Acompanha Muito obrigado pela presença de todos Espero que vocês curtam bastante Nosso show E sou feito por muito amor e carinho São 11 anos de forró É um forró Cheio de Mardeão Segura a mão Segunda-feira Mofio O rei do forró Alcimar Monteiro Fecham a primeira rodada de shows Do Arraial Central O tradicional forró Na Praça Macílio Dias Que sempre vai ter A partir das 20 horas E vão trazer o trio Alain Paulo do Acordeon Trio Tonho da Real E os irmãos do forró E Messias Lima Então muitas opções para vocês E para quem não sabe Arrasta pé Não sabe dançar forró Não curte os festejos juninos Olha só Tem novidade então também Para todo mundo Inclusive no cinema Para quem gosta de Toy Story Já tem aí a quarta Já a Toy Story 4 E vem trazendo aí Várias novidades Na realidade esse filme Faz parte da vida de muita gente E vocês vão poder acompanhar Inclusive agora O trailer Tem que fazer uma viagenzinha Eu Quer ajuda com ele na viagem? Não, não, tranquilo Eu sei que isso é meio estranho Mas todo mundo aqui Tem que garantir que nada aconteça Com o Garfinho Woody É, aconteceu alguma coisa com ele Buzz, temos que pegar o Garfinho Entendido Da Disney e Pixar O pano e piscos está me atacando Mudança de planos Jesse, Orquinho, Buzz, Betty, Rex Cabeças de batata Cuidado aí, amigo O que a gente faz? Vamos lá salvar um garfo Xerife, eu devo me preocupar? Meus amigos são veteranos Eles aguentam Tô a caminho, Woody Em breve Tem um brinquedo perfeito pra isso Duque Cabum O maior dublê de todos os tempos Isso aí Ele tá se zipindo Duque, a gente... Aguenta aí, mais uma Isso aí Se segura Hã? Novos amigos Woody vai me salvar Eu conheço aquele cara minha vida inteira Dois dias Pedem novas aventuras É assim que a gente é? Por dentro Não é mais vovo A gente tem que achar, mãe A Bonnie precisa do Garfinho Ah, Xerife, Woody Sempre chegando pro resgate Vai ser um salto e tanto Pra você e pro Duque Pra mim? Hora do Cabum Agora! Toy Story 4 Ali deve ser onde o seu garfinho Tá sendo mantido Como a gente pega a chave dela? Que tal o bom e velho Ataque de fofura? Esse aí é da hora De onde vocês dois surgiram? Perdeu! 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 Isso não vamos fazer 20 de junho nos cinemas Já estreou ontem Pra vocês que já foram Parabéns As minhas filhas já compareceram E eu também estarei lá Porque eu adoro Sou fantasta de Toy Story Ficam então aí as dicas Pra você curtir Esse final de semana Até segunda-feira E a gente volta A se encontrar Na segunda Às nove e meia Aqui no seu programa Bem Assim Pra você que nos acompanhou Até agora Muito obrigada Pela sua companhia Tenha um ótimo final de semana Lembre-se sempre De aproveitar o São João Com muita responsabilidade Um beijo bem grande E até segunda Um beijo bem grande